Preferias que cantassem o novo cartão Que te pintasse o mundo de outra cor Que te pusesse aos pés um mundo bom Que te jurasse amor, eterno amor Querias que roubasse ao certo estrelo A luz que te iluminasse O olhar Embalar-te nas ondas Os pontos dele Preferires Fica aí Que ninguém há de saber O que disseres Talvez até pudesse dar-te mais Tudo que tu possas desejar Se debruços tem que cair a cais Não sei se estás acompanhar Que a lua está longe E mesmo assim Dançar podemos sempre Se quiseres Se quiseres Explicar-te Que a lua está longe Que a lua está longe E aí Que a lua está longe E aí Que a lua está longe E aí Que a lua está longe Que a lua está longe Que a lua está longe E aí Que a lua está longe E aí Que a lua está longe E aí